Oi, galera. Eu sou o Murilo Rosa. Tudo bem? Estou aqui para fazer um convite para vocês, que vocês não irão resistir. Dia 19 de outubro, em todos os cinemas, a Comédia Divina, um filme maravilhoso. Em que eu faço o Diabo, personagem grandioso. Tem também... Eu, eu. Mônica Yosi. Achei que você ia deixar eu falar. É porque eu sou o Diabo, né? O Diabo fala. Passa por cima de todo mundo, né? Posso falar só uma coisinha no final? Pode. Gente, dia 19 de outubro... Esconde. Dia 19 de outubro, em todos os cinemas, não perca a Comédia Divina. Vem. Comédia Divina, 19 de outubro.